Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 12 de X-Frame 11 É como eu falei para vocês, coloquei para o website virtual wireless, galera, mas enfim, eu vou fazer um call saindo de Florianópolis com destino a Campinas Piracópolis, com Boeing 737-86K website virtual, papo impurais no Pembroaçu, galera, mas bora lá, só vou fechar a culpa e preparar aqui para a nossa saída Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback Comandante, o buscador já está a caminho De boa, esse é um novo terminal, galera, no aeroporto de Florianópolis, só que não ficou igualzinho, tá? Foi feito pelos sagais cenários, alguém está aí na prescrição Aliás, vai estar no vídeo anterior, tá? Até o terminal ativo ficou quase parecido com o policial, tá? Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas Pronto para conectar o rebocador Lembrando, próximo texto, próximo vídeo, tá aí na descrição Telefondição conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de estacionamento comandante iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores no menos é, as operações da website virtual já iniciaram um novo terminal com o aeroporto é como eu falei galera, a quadra ficou melhor que ele fica passando pelo aeroporto de florida, porque antigamente tinha que pegar aquela sopinha para embarcar no avião mas enfim, bora lá ok, quit blinding me with your landing lights turn them off sopinha para embarcar no avião e aí e aí e aí Desconectando o rebocador, espere 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.